Música Papel e caneta na mão, tá pintando aí o gourmet do geração que aconteceu lá no Janos Bistrô e já tô com água na boca, Maíra Padrão. Passei bem essa semana, viu? Você só passa bem, Maíra Padrão. Gente, duas massas artesanais maravilhosas com a participação do chefe Renato Carione de São Paulo. Bom demais! Estou acessorando o novo cardápio do Janos que vem por aí. Vamos ver então, gourmet na tela do geração. Música Com este meu sorriso e esta minha toquinha, você imagina que já vem coisa boa por aí. Nós estamos aqui na cozinha do Janos Bistrô para acompanhar o processo de uma massa artesanal e depois ter o prazer de experimentá-la. Você, é claro, acompanha tudo comigo. Vamos lá! Música Bom, para isso, nós aqui adentramos um pouco mais o ambiente do Janos e estamos na sala climatizada, onde as massas são manipuladas. Eu estou aqui com o Renato Carione, chefe de cozinha que já participou do nosso programa uma vez, tem uma vasta experiência na Europa, foi professor da Isanelda e agora vai ensinar para a gente também, todos os alunos aí telespectadores, como a gente pode manusear uma massa artesanal e saborear aqui no Janos. Tudo bom? Boa noite, Renato. Tudo bem? Mais uma vez, muito obrigado pela sua presença aqui no Janos, nos honrando. Muito feliz de estar de novo aqui no Acre. Já bebeu água, te perguntaram isso algumas vezes. Acho que bebi. Me deram sem saber, mas eu bebi, porque eu tenho voltado com uma certa frequência, né? É um prazer. E vamos mostrar hoje como a gente faz uma massa fresca, né? Do jeito tradicional, coisa que as pessoas aqui no estado ainda não têm o hábito de comer, né? Bom, então vamos aprender. Nós estamos aqui já com a mão na massa, o Renato vai dar algumas dicas para a gente. Vamos lá? Tá bom, Renato. Ela começa assim, né? Bruta. Aqui nós temos simplesmente ovo e farinha. É a massa fresca base, né? Aí a gente leva para essa massa aqui, para essa máquina que chama cilindro e nós vamos afinar ela. Para estressar a massa. É, exatamente. A gente, passando ela no rolo, a gente estressa ela. O que significa estressar a massa? A gente vai ativar o glúten da farinha e é isso que vai dar elasticidade na massa. Muito bem, então vamos lá. Música 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 Bom, e aqui a gente tem dois tipos de massa, que é o tortelli, ou capelete, né? E o... E o capellini. E o capellini, viu? Um espaguete bem fininho. Muito bom. E aqui a gente vai fazer um molho especial. Como é que vai ser cada prato? O molho vai ser servido com um molho do ossoburco e um pouquinho de trufas negras, que dá um perfume bem bacana. E o capellini vai servir de guarnição para paleta de cordeiro, que foi cozida lentamente no forno por quase 12 horas. Nossa, então hoje a gente vai ter a oportunidade de experimentar dois pratos, é isso? Exatamente. E a dieta vai para onde? Tem que correr na esteira e depois o dobro. Muito bom. Então daqui a pouco a gente se encontra lá. Você vai acompanhar imagens aí do processo para experimentar esses dois pratos maravilhosos. Até já. Música Nós já estamos aqui a postos para experimentar. Estes dois pratos que fazem parte do cardápio aqui do Janus, que é muito bem assessorado pelo chefe aqui, né? Tudo bem, Zanelda? Bem-vinda de novo ao Geração Gazeta, viu? Ah, é sempre um prazer estar no Geração Gazeta. Eu sempre agradeço a presença de vocês aqui no nosso empreendimento. É um empreendimento jovem, mas que está aberto para todo o público de Rio Branco. E é sempre bom estar com vocês aqui amanhã, né? Muito bom. A vinda do Renato é sempre muito boa, né? Assim, é só incrementar. Ah, na realidade o Renato é o nosso padrinho, né? Nós abrimos o Janus, planejamos o Janus com as bênçãos e com as orientações do Renato. Mourinho, é sempre um prazer estar aqui, né? E poder trazer um pouco mais de gastronomia para o Acre. Acho que, para mim, está sendo uma experiência realmente fabulosa, sabe? Eu tenho muito prazer em vir aqui. E as pessoas estão sempre muito abertas e receptivas para aprender e isso é muito gostoso. Muito bom. E para experimentar também. Os programas de televisão estão muito receptivos para experimentar esse cardápio. Bom, posso... se vocês permitem. Bom, vou provar aqui primeiro o tortelli. Olha a diferença de como é uma massa fresca. Ela simplesmente desmancha na boca. A gente realmente não tem como comparar, não é, Zanelda? Ah, com certeza, Mayara. Aqui nós tentamos fazer tudo com muito carinho. Explica para a gente aqui os pormenores desse prato. Então, isso é o tortelli, né? Recheado com ossobuco, que foi cozido lentamente no forno, assim como a paleta, que você vai comer depois. Acho que a coxão em baixa temperatura, ela dá realmente essa diferença no sabor e na textura da carne. Olha, gente, minha vida é muito difícil, viu? Agora vou ter que experimentar aqui o prato mesmo, Renan. A paleta de cordeiro com o capelino e na manteiga de ervas. A paleta também, assada lentamente, tem 12 horas de forno, essa paleta. Como vocês podem ver aí nas imagens, ela dispensa, inclusive, faca. Que é a parte, assim, mais dura, mais resistente do cordeiro. E que, pelo fato de ter sido assada por 12 horas, está essa maravilha. Essa paleta realmente vai ser o nosso grande carro-chefe. Nós estamos lançando um novo cardápio. E a gente conta muito com o paladar bem apurado dos acrianos, que gostam de carne de cordeiro, uma carne nobre, uma carne verde aqui do Acre. E que, com essas pastas artesanais, tem uma combinação perfeita. Sem comentários, porque você realmente vai ter que vir aqui para experimentar, para ter ideia, porque as minhas palavras não vão fazer justiça a esse prato. Que maravilha, Renan. Parabéns, viu? Muito obrigado. Prazer tê-la aqui de novo. Obrigada, Isanelda. Sempre que tiver um lançamento de uns pratos novos, você pode me convidar que eu vou vir. Com certeza. Então, nós vamos ter aí ainda várias gerações Gazetas, junto com o Janos Mistrô, porque o nosso cardápio está recheado de novidades para todos os acrianos e todos os riobrancantes. A gente convida você para estar aqui conosco. Daqui a 10 dias, nós vamos lançar um novo cardápio. E aí, todo mundo vai poder experimentar essas maravilhas que você está experimentando hoje, Mayara. Primeira mão, tá, gente? Desculpa aí. Eu vou ficar por aqui, porque atrás da câmera tem alguém que também está querendo experimentar um pedacinho. Você continua curtindo as atrações do Geração Gazeta. Até a próxima semana com mais um gourmet super delicioso para você. Até a próxima. Olha, para você que quer mudar o visual da sua casa ou então quer envelopar o seu carro local certo, Mayara Padrão é serigráfico, fez tudo, Mayara. Pois é, eu sou do que tem brindes personalizados, outdoor, gostor, enfim. Se você quer saber tudo isso e muito mais agora, Zezinho Kennedy, bota tudo para você. O final do ano está chegando e a partir de agora eu vou te dar uma super dica para você que quer pintar a sua casa. Olha aqui, promoção na serigráfica. Vou bater um papo agora com o cara que apita aqui e vai dar uma super dica para você. Vai falar das promoções da serigráfica. Raimundo, meu brother, tudo tranquilo? Tudo tranquilo, meu amigo Zezinho. Vamos contar as novidades para eles? Vamos. Olha, as tintas para você pintar a sua casa, a sua loja, é aqui, 40% dos fontes. 40%, bicho? É uma loucura, hein? É, é todo o estoque. Bacana demais. O que mais que a serigráfica oferece para os clientes? Olha, se você contar na área de tinta, eu também tenho tinta para caneta, sacola, tinta para tecido. As malharias da cidade aí podem contar conosco. Bacana isso, cara. Quer dizer, as malharias da cidade, se quiserem, vem comprar tinta aqui que é o menor preço da cidade, não é isso? Menor preço, menor preço. O que mais que nós temos aqui? Temos adesivo, né? Se você quiser personalizar seu carro, é conosco. Mudar a cor do seu carro. Mudar a cor do carro. Se você quiser personalizar sua sala, seu quarto, colocar um ambiente aí de excelência, é conosco também. Isso aqui é bacana. Agora é o seguinte, não é só mudar a cor, você faz um design exclusivo no carro ou na sua sala, não é isso? Faz. Nós temos toda uma equipe preparada para personalizar e lhe mostrar antes. Isso aqui é bacana, cara. Exatamente. Nós temos aí dois designs para lhe atender. Nós temos aqui os envelopadores prontos para ir na sua casa, medir e mostrar para você quanto vai ficar esse orçamento sem compromisso nenhum. Agora o bacana é o seguinte, que eles envelopam aqui geladeira, quarto, barco, moto, carro, meu amigo é tudo aqui, né? Tudo que você imaginar nós envelopamos. Agora, além de tudo isso, tem camisetas personalizadas também, não é isso? Tem. Nós personalizamos a camisa inteira. O que você imaginar numa camisa é personalizar. Qualquer imagem que você imaginar, nós estamos aqui também com os designs para personalizar ela para você. Tinta automotiva, dá só uma olhadinha ali. Olha ali o que tem de tinta automotiva. É uma loucura. Fala um pouquinho dessa tinta automotiva aí. A tinta automotiva, nós temos todo o material para reforma de um carro. Moto, geladeira, o que você imaginar do material que precisa para reformar um carro, nós temos. Isso aqui é bacana, hein, cara? Nós temos massa, temos selador, nós temos vernizes, tá? E estamos com uma promoção boa, hein? A massa ultralight está custando apenas 10 reais. Barato demais. Além de tudo isso, tem uma super máquina lá dentro que faz aldó, busdó e muito mais, não é isso? Faz. Através dessa máquina, ela pode imprimir um outdoor inteiro, tá? Se você quiser imprimir um outdoor, você que está precisando fazer uma propaganda aí, fazer a fachada da sua empresa. Se você quiser personalizar um quarto inteiro, ela personaliza. Isso aqui é bacana. Agora eu quero saber que tem novidade, faz cartão também, vai personalizar até sandália havaiana, é verdade? Vai. Nós temos uma máquina para personalizar caneca, sandálias. Nós temos também um produto novo aqui. Nós temos aqui os adesivos personalizados já. Se você quiser já um adesivo pronto, se você chegar lá na empresa e já quiser um adesivo pronto, nós já temos alguns prontos para você já personalizados. Nós vamos mostrar agora para você alguns carros personalizados, envelopados e algumas salas e alguns quartos que meu amigo aqui fez. Você que está curtindo a geração e gostou, está afim de fazer um orçamento, liga para onde? Liga no 3028-5177 ou no WhatsApp 9967-2161. O nosso endereço fica aqui na Antônio da Rocha Viana, 1167, no Bosque. Nós temos aqui um local específico para lhe atender. Nós temos aqui pessoas profissionais para lhe atender. Você chegou aqui no balcão, vai ter alguém para lhe atender. Essa é a série gráfica, fazendo o melhor para você. Final do ano, muda o visual da sua casa ou do seu carro. Combinado assim? Olha, para você que está curtindo a geração, a gente sai agora para um pequeno intervalo, hein? Daqui a pouquinho a gente volta, não sai daí. Até já. Eu tenho a tendência de ficar muito físico, então veja o passo, porque se eu for você, você precisa de mim. Daqui a gente volta, não sai daí, 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 não sai daí